Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Na tarde dessa quarta-feira, 26 de abril, um motorista embriagado foi preso pela Brigada Militar após colidir com seu veículo, um Monza, em um carro e um poste na rua Mauá, em TAPES. Segundo informações, o condutor do veículo fugiu do local, sendo localizado posteriormente pela Brigada Militar em sua residência. Após passar pelo teste do bafômetro, o condutor do veículo foi encaminhado à delegacia de polícia. O veículo foi apreendido e encaminhado ao depósito de Camacuã. O nome do indivíduo não foi divulgado. 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 O nome do indivíduo não foi divulgado.